Olá galera e bem-vindos ao canal Les Français Gameplay. E hoje, hoje vamos continuar aqui mais uma partida de Regions of Ruins. Eu tô jogando aqui com o humano e vamos viajar. Viajar. The number in the region educates workers. Ah, a prison there. I should assign them. Click. 19G. Ah, no, no. Não. Caramba. Tá, a gente pode ou ficar aqui ou selecionar. Isso. Falta madeira pra caramba aqui, hein? Não. Mas quem vai viajar? Sou eu. Não é quem eu queria que viajasse. Quem eu queria que viajasse não foi. Quem eu queria que viajasse não foi. É. Não deu muito certo isso aqui. É, ó. Vamos de novo aqui, hein? De novo. Não é isso que eu quero. Não é... Definitivamente não é isso que eu quero. Mas... Vamos pra cá. aqui explorar. Vamos explorar. Vamos pra cá. Travel. Eu acho que aquele worker, ele só pode ir nas fazendas. Então, vamos pras fazendas primeiro. Aqui tem várias coisas pra quebrar. Vamos pegar comida tudo. Aqui, ó. Vamos pra falar. Beleza, vamos matar os cobolos tudo. Aqui pega fruta. Pega bastante fruta. Pega as frutas tudo. Opa! É esse cara. Toma. 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 Jesus. Pegamos fruta. Fruta é sempre bom. Fruta é sempre bom. Jesus. Tá vindo mais. Tão vindo mais. Tão vindo mais. Uou. Espera. Ai, Jesus. Toma cuidado. Toma. Cuidado. Toma. Cuidado. Boa. Pronto. Poison. Eu tô envenenado de novo. Tem que tomar cuidado com esses... Esses carinhas aqui, hein. Tem que tomar cuidado com esses carinhas. Marca cuidado com esses carinhas. Marca cuidado. Opa, pera. Eles tão vendo a gente. Oh, Jesus. Vai, sai daqui. Vai. Toma. 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 Eita. Tem mais. Tem mais vindo. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos embora, gente. Cuidado. Boa. 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 Ai. Boa. Vai. 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 Isso. Matamos tudo. Matamos tudo. Matamos tudo aqui, hein. Vamos só pegar aqui. Aqui, ó. Mais um. Aqui pega todo tecido. Pega tudo isso. Aqui, ó. Pegamos várias coisas. Aqui pegamos várias coisas de novo. Não dá pra vender essas coisas tudo? Isso aqui é mais forte que isso. É, não sei se dá pra vender isso tudo, hein. Tem mais jornal. É, foi isso que a gente encontrou. Aqui dá pra quebrar isso. Pegar tecido. E vamos voltar. Vamos voltar. Pronto. Conseguimos. Opa. Pegamos dinheiro. Bastante dinheiro aqui, hein. Sim. Nasty creature. Whenever you like. Tá. Matamos os caras tudo. Aqui dá pra ir. Travel. Será que dá pra voltar pra cá? Vamos pra cá. Vamos pra cá. Aí a gente vê se a gente consegue construir algo. Salvou. Pronto. Aqui nada. Aqui não tem nada pra fazer. Mas será que dá pra construir algo aqui? Falta pedra. Falta pedra. Falta madeira aqui. Eu tenho 29 de madeira. Não é suficiente. E aqui falta. Talvez remédio. Algodão. Algodão talvez. Aqui vamos curar. E aqui vamos. Viajar de novo. Viajar de novo. Pra cá. É. Precisa. É isso mesmo. Precisa. Precisa. Explorar primeiro. Vamos explorar. E vamos pra cá. Travel. As casinhas. Não é que é mais fácil. Mas. É melhor pegar essas casinhas primeiro. Porque a gente consegue. Mais elementos. Aqui. Pega algodão. Algodão pra caralho. Aqui. Aqui vamos. Omo. Você ainda precisa de sua ajuda. Goblin. Keep coming. Tá. Tá bom. Vamos tentar. Matar os Goblins. Omo. Goblin. Occupation. Tá bom. Vamos lá. Vamos tentar. Matar esses Goblins. Safados. Só que a gente vai se esconder primeiro. A gente se esconde primeiro. Gente. Tem bastante Goblin aqui. Cuidado. Não. Cuidado. Toma. Cuidado. Toma. Toma. Boa. Toma. Aí. Ele deu. Toma. Aí. Rapaz. Oi. Não. Pega aí. Pega esse. Jesus. Olha só. Tem um. Um cara mais armado ali. Toma. Aí. Maldito. Toma. Toma. Vai. Sai daí. Boa. Morreu. 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 Ah. Ó. Cuidado. Cuidado. Ai. Caramba. Ei. Sai daqui perto. Sai daqui de perto. Opa. Sai daqui de perto. Tá. Boa. Matamos o cara. Agora. É só isso. Opa. Boa. O problema é que ele tá com um ataque forte aqui. Tem que recuperar a estamina. Recupera. Boa. 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 Aqui tem. Toma. Nossa senhora. Oi. Boa. Morreu. Morreu. Desgraçado. Ai. Ai. Aqui. Goblins. Boa. Pegamos bastante dinheiro. Bastante dinheiro. Bastante dinheiro. Cadê o outro Goblin que tava aqui? Opa. Opa. Ai. Caramba. Pega aí. Toma. 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 Boa. Pegamos level ainda. Pegamos level galera. Pegamos. Level. Não tinha mais. Não tinha mais. Deles. Deles. Aqui ó. Pega fruta. Pega fruta. É sempre bom ter bastante fruta. E aqui vamos pra. Pera. Vamos primeiro ver se a gente não pegou nada melhor. Aqui. Isso aqui é melhor. Fertical damage. Armor pen. Ah tá. Tá. Vamos. Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos continuar na estrada. Pegar. Alimento. Aqui tem coisa hein. Aqui tem coisa. Uh. Ah merda. Merda. Boa. 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 Acabamos com esse acampamento bárbaro. Aqui pega fruta. Não dá pra pegar fruta. Uma pena. Aqui. A gente só abre porque. Eu quero abrir. Mas não tinha nada pra abrir. Não tinha ninguém dentro. E aqui acabamos com os goblins. Pronto. E vamos... Travel. Travel. Não. Travel. Será que dá pra agora? Rota... Dá pra ir pegar mais algodão aqui. Não. Explorar. Vamos aqui em mais algodão. Vamos pegar mais algodão. E aí depois a gente volta pra nossa base. Só tem que tomar cuidado. Aqui tem... Inimigo aqui, hein? Toma. Oh, merda. Opa. Opa. Ai, Jesus. Não foi... Ai. Ah, droga. Toma. Uh, olha só. Tem dois desse. Tem dois... Tem três desse. Vai, pega tudo. Não, não. Ah, droga. Ai, 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 ai. Isso não é bom. Isso não é bom. Sai daí. Sai daí. Vamos. Será que não tem como... Viajar sem... Ah, merda. Olha a merda. Ai, 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 ai. Cuidado. Cuidado. Olha, de novo outro. Ah, vou morrer. Morri. Droga. Load game. Yes. Auto save. Load. É. A gente não se garante aqui, galera. Então vamos viajar... De volta pro... Acampamento. Ver se a gente... Não, pera. Aqui. Não, aqui, ó. Não. Aqui, pronto. Ai, ai. Voltar pro acampamento. Porque ali tava... Tava cruel ali. Vamos curar. Que é a primeira coisa que eu tenho que fazer sempre. Aqui, nada pode ser feito. Infelizmente. Nada pode ser feito. Mas... Aqui também não pode ser. Skills, occupation. Da pra pegar um ponto. Dá pra pegar um ponto. Já aumentei pra... Inibidia. Ah, isso é interessante, hein. Não dá pra pegar. Ah, tá. Então, quando eu coloco o... O shield, eu ganho um pouquinho de vida. É melhor. Ah, tá. Dá pra pegar, sim. Oh. Ah, não. Pera. Vamos tentar. Aqui. Aqui. Aqui, eu vou mandar alguém pra cá. Acho que é isso. A gente pega aqui e... Coloca... Não. Aqui. E coloca alguém. Deu certo. Eu não sei se deu certo. Não. Eu não sei se deu certo. Eu acho que não. Eu acho que não deu certo, não, hein. Vai. Coloca. Oh, meu. É difícil aqui, hein. Se eu selecionar... Se eu selecionar... Se eu selecionar algo... Se eu selecionar algo... Tá. Ah, eu acho que eu vou tirar o... O controle aqui. Eu acho que com o mouse fica bem melhor isso aqui. Vamos selecionar. E aqui a gente coloca... Alguém pra trabalhar. Pronto. Pronto. Aqui dá pra vir. E aí ele vai fazer algodão. Algodão. Que eu tava precisando de algodão. Aqui vamos... Aqui tá difícil. O problema é que aqui é... É complicado. Vamos pra cá. Só que eu tenho que ver qual... Qual que são as... Como é que chama? Aqui é... O ataque mais forte é com o botão esquerdo do mouse. Como que... Como que é... Rebinding. Move... Movement... Movement... General... Through... Shield... Left shift... Que rio... Interact... C... Sneak... Espaço... Beleza. Aqui... Pronto. Beleza. Aí... C... Sneak... Tá. Beleza. Aqui só volta. E... Shift... É com... Tá. Beleza. A gente tem que se esconder... Porque aquele carinha vai querer... A gente provavelmente... Provavelmente... Ah... Eu acho que não. Acho que... Esse carro... Ele... Vamos quebrar as coisas tudo... Aqui quebra tudo... Aqui quebra tudo... Aqui quebra tudo... Aqui ó... Aqui ó... Tem coisa... Aqui tem coisa... Aqui tem coisa... Bastante madeira... Toma cuidado... Uh... Espera... Vamos... Toma... Toma... Maldito... 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 Toma cuidado... Toma... 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 Isso... Conseguimos... Conseguimos... Aqui... Pega tudo... Pega tudo... Pega tudo... Pega tudo... Chega aqui em cima... O que que é isso? Isso... O Holy of the Ring... Aqui... Vamos nos esconder... Vamos nos esconder... Que aí... O que a gente vem com cautela... Cautela... Não... Vai... Ai... Ai... Corre... Corre... Toma... Toma... Ai, Jesus, olha só, esse cara tá atirando várias vezes. Boa, agora a gente conseguiu finalmente completar a área. Completamos a área. Vamos voltar. Vamos voltar. E aqui ele não quer mesmo. É, ele não quer mesmo. Opa. City of Core. Tá? Aqui a gente vem. Seleciona aqui. E volta pra cá. Agora, normalmente, tem travesseiro ou algodão suficiente pra fazer mais um item. Mais um item que vai ser... Apotecário. New ore. Tá. Aqui vamos segurar. Aqui. Local occupation. Storage. Tá. Dá pra guardar coisas. Eu não quero guardar com nada. Eu queria vender, na verdade. Eu queria vender as coisas. Eu não sei como... Vender. Se a gente... Não. Não. Aqui. Se a gente pegar esse carinha... Aqui é fruta. Não quero fruta. Eu quero isso aqui. Ah tá. Talvez tenha que ir... Aqui. Selecionar o menos. Eu não quero mais traves... Algodão. Eu quero... Não, pera. Eu quero madeira. Aí vamos pegar madeira agora. Aqui tem mais... Mais coisa pra ver. Vamos... Pra cá. Travel. Ai, ai. Bola. Aqui tem fruta. Aqui tem mais fruta. Aqui tem mais fruta. Ah, um... É isso mesmo? Repair. Legal. Ele consertou todas as minhas coisas. Wolves. Tá. Advice. Tá. Ele falou que tem várias... 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 É... Vários lobos aqui. E não dá pra soltar esse outro lobo. Por isso que... Pega as frutas, tudo. Oh, cuidado, hein. Cuidado. Oh, 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 Jesus. Toma, 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 toma. Pera, pera. Nossa senhora. Deu, hein. Deu, hein. Pra fazer as coisas. E a gente liberou a área. Aqui pega tudo. Pega tudo. Aqui de novo. Pega tudo. Pega tudo. É, chegamos no final da área. Vamos ver o inventário. Se a gente liberou mais coisas bacanas aqui. Não, 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 não. Nada. Nada pegamos. Não pegamos nada aqui interessante. Aqui não pegamos. Vamos acelerar. Vamos acelerar. Pronto. Aqui. Repair. E aqui. Nossa, tamo... Tamo rico, hein. Tamo bem. Rumores. Tá. Dá pra viajar de volta. Travel. Tamo com 93 de madeira. 25 de... Será que com 25 de pedra a gente consegue... Construir algo? Ai ai. Será que com 25 de pedra a gente consegue construir algo? Ah, great thing you're all fine. I'm an Adapt Builder. I thought my skill could be user. Ah, skills. Vamos pegar. Ah, ok. Some talented hand around. Ah, advice. Tá. Aqui. Reachings. Oh. Ok. Vamos escurrar. E aqui, vamos ver rumores. We'll need some stone. Ah, I haven't got any work for you. Ah, ele que é o Blacksmith. Legal. Ele é o Blacksmith. Aí a gente já pode... Ah, hold to key. Ah, dá pra fazer a bandagem. Tá. Aqui vamos ver se a gente consegue construir algo novo. A taverna. É só dá pra construir a taverna. Vamos construir a taverna. Vamos ver. Aqui tem... Oop. Play. Almost work. Sorry. Play. Não quero jogar. Não quero jogar. Tá, a gente construiu a nossa taverna. O pequeno aqui, tá? Ah, storage tent. Não. Eu queria saber se dá pra... Aqui. Não tem nada. Ah. A gente não tem mais ninguém. Enoch has been leading. A gente knew about the cave nearby. Talvez eu possa visitar. Aqui tem mais um forte. Acho que dá pra fazer o forte. Que é mais próximo. Mais próximo da cidade. Ele... E costuma ser mais fácil. Mas isso não quer dizer nada. Se eu me juntar... Com certeza. Pode se juntar. Ok. Ox, eu estou indo. Eu estou viajando. Advice. Tá. Vamos ver se a gente consegue... Ganhar mais uma região aqui. Tá. Cuidado, cuidado. Vamos na cautela aqui, hein? Cautela. Cautela. Tem que ir na cautela. Ele está de costas. A gente aproveita e toma. 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 Aqui tem... É. Toma. Toma. Boa. Toma. 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 Isso. Ganhamos. Não deu. Boa. Pular aqui. Pular aqui. Pra cá. E pra cá. Pega dinheiro. Pega dinheiro. Vamos pra baixo. Pega dinheiro. Aqui se esconde. Deve ter mais inimigos pra frente. Pera. Não precisa se esconder tanto. Aqui tem madeira. Vamos pegar madeira. Aqui tem mais madeira. Vamos pegar mais madeira. E aqui tem um carrinho. Minha companhia. Ferin. Ferin. Não está de volta por um tempo. Se você vê ele. Tá. Ah. O Ferin deve ser o... Deve ser o lobo que estava ali. Não deve. Ferin costuma ser nome de lobo. Olha. Várias pedras aqui. Várias pedras. Aqui. Escolar. Opa. Aqui é um lugar novo. Vamos se esconder. Na verdade o Ferin pode ser qualquer pessoa. Toma. Vamos de novo. Toma. Isso. Aí ganhamos. Aqui. Help. Help. Humor. Advice. Não. Help. Lifesaver. Beleza. É. Vencemos todos os inimigos aqui galera. De novo. Vencemos todo mundo. E isso é bom. Isso é bom. Opa. E ganhamos madeira. Ganhamos dinheiro. Vamos vazar. Vamos voltar para o nosso viajante lá. Caravana. E vamos vazar. Travel. A madeira está no topo. A madeira está no topo. A madeira está no topo aqui. Tem tecido. Tem tecido. Tecido a gente tem pouco. Tecido a gente tem pouco. Então a gente pode. Podemos pegar aqui o nosso carinha. Tirar ele daqui. E colocar em tecido. A gente faz mais uma. Vamos voltar para o acampamento. E acho que dá para construir a última. A última edificação aqui. Opa. Tem vários personagens novos. Construção. Skill. Não é com você que eu quero falar. É com você. Ah. Eu vou fazer isso. To stop by. Rumos. Yes. Sorry. I bet you mention it. Não é. Do let. Tá. Aqui. Rumos. Work. Occupation. Shop. Shop. Olha só. Que interessante. Finalmente. Vou poder vender essas coisas tudo. Vou poder vender isso tudo. Aqui. Aqui. Boa. 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 Aqui vende. Aqui vende. Vende também. Vende também. Vende. Vende. Também. Vende isso. Vende isso. Vende isso. Aqui a espada é mais forte. Mais forte. Vende tudo. Será que dá para vender tudo de uma vez? Ah. Não dá para vender tudo de uma vez? Pronto. Vendemos tudo de uma vez. Aqui. Dá. Dá resistência a veneno. Isso é interessante. Aqui dá resistência a gelo. E aqui dá. Eu vou levar isso aqui. Eu vou levar isso aqui. E eu vou levar essa resistência a veneno. E eu vou levar essa espada também. Ah. Não dá. Não dá. Não dá. Ou a gente pega um ou a gente pega... É. Não dá. Então vamos... Por enquanto vamos levar a espada só. Aqui vamos... Vender isso. Boa. E aqui vamos vender de novo para o cara. Shop. Joga fora isso aqui. Boa. Agora a gente está... Acho que a gente está bem. Dá para construir o Blacksmith. Vamos construir o Blacksmith. Que aí o carinha lá. Ele vai conseguir vir para cá. Vamos... Não dá para curar. Aqui. Runeforge. Cold Runeforge. Pá, pá, pá. Shop. Ô, louco. Olha só essas coisas tudo aqui. Olha só. Isso aqui não custa tão caro. E para mim é... É uma boa arma. Não é... Não é tão caro. E... E... Dá um dano considerável. É uma boa armadura aqui. Vou levar. Vou levar. Que aí a gente coloca aqui. E vende isso. 120. É uma boa também. É uma boa troca isso aqui. Vamos pegar. Coloca aqui. Isso aqui vende. Bom, eu acho que... Eu acho que a gente está bem aqui. Acho que está forte isso aqui. 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 Eu acho que está forte. Eu acho que está bacana. Vamos ver. Olha. Pau. Vamos ver o que dá para construir depois. Aqui. Não precisa tanto mais de... A gente precisa focar ou em algodão ou em madeira. Madeira ou comida mesmo. Trade pot ou... Study complete volume of books you find. Ah, isso é interessante. Eu vou atrás do... Da madeira então. Vamos... Pegar aqui. Tirar esse cara daqui. E colocar na madeira de novo. Pronto. E já temos vários lugares para conhecer. E tem inclusive a mina aqui. Inclusive a mina. Mas vamos deixar isso para a próxima vez que a gente for jogar. Então galera. Obrigado por terem acompanhado minha gameplay. Se curtiu o vídeo deixa aqui o like. Se inscreva no canal. E... A la próxima. Suspese. Svinia em hearts. Se inscreva no canal. Eita. 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 Tchau, tchau.